Música Disputa de bola, conseguiu fazer o corte, Banzé perde, bateu, dale, dale no gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Já, Eloy vai bater direto, bateu forte, dale, dale no gol e que golaço! GOOOOOOOL! Banzé vacilou a zaga, escorregou, Banzé frente a frente, o goleiro vai tocar, dale, dale no gol! GOOOOOOOL! De grandes craques, bela bola, a bola cheia, vai marcar o golaço, dale, dale no gol! GOOOOOOOL! Perde o controle, olha lá! Olha o Banzé lançado, um pouco na saída do goleiro, vai marcar o golaço, dale, dale no gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E o chute do Claudio Adão, fez o cruzamento, olha o Eloy na trave, bateu, sobrou o Claudio Adão, dale, dale no gol! GOOOOOOOL! 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 Chute forte, bateu na trave, sobrou de cabeça na trave, sobrou dali, dali no gol! GOOOOOL! GOOOOOOOL! E a Piase, bateu direto, dali, dali, no gol! GOOOOOOOL! Abriu para o Struths, entrou na grande área, pode tocar na saída do goleiro, bate na trava, sobrou de novo para o Struths, a marcar para o gol, dali, dali, no gol! GOOOOOOOL! Infiltrado, a chegada do Pauli Carentes, pode marcar o segundo, dali, dali, no gol! GOOOOOOOL! O Struths saiu do goleiro, tocou na saída, olha que golaço do Struths, vai entrar, dali, dali, no gol! GOOOOOOOL! 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 GIOORDANI! GOOOOOOOL! 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 Ele ganha, sai o goleiro franco, olha o terceiro, tocou de lado, o Bueno! Gol! Bueno! Ficke, é lançado em condição, sai o goleiro, Ficke, tocou de lado, olha o gol do Davis, Ficke, bateu, Pimba, gol, Davis! Ficke, joga de boa, cruzamento para a área, o Davis, gol! Gol! Perna à direita na bola, partiu, levantou, vem para o gol, espalma a Fábio Davis! Gol! Gol, Davis, do G40! Sexto! E aí, esquerda na mão, levantamento fechado, Davis! Pimba! Gol! Davis de novo! É a tarde do Gagisami! Colocou na frente para o Humberto Passoli, o gol! Pimba! Gol! Domina! Sai na frente, o Minas Gerais, olha que massa que ele faz! Colocou, Humberto! Tá livre, pega à direita, Pimba! Gol! Gool! Gol! Humberto! Pegou! Sexto o Minas Gerais, tem a frente, o Minas Gerais! Domina, fita, penetra, olha o todo Amigos da bola, Nildinho Pimba Gol Nildinho Gola do Mauro para o Nildinho, saiu o goleiro, Nildinho Pimba Gol Nildinho Nildinho É lançado novamente, vai em direção à área Escapou da falta, Nildinho Olha o terceiro pintando, tocou de lado Gol aberto Gol Abre as pernas inteligentemente, Gerson Neto Tocou para o Nildinho, mais um pintando Nildinho de lado, pro Adelino, tem condição, pro Neto Pimba Gol Neto Alço lá pro Nildinho, Gerson Pimba olha pra área Levantou pro Mário Pimba Gol Mário Nildinho Nildinho ali pra, né, vai lá Neto avança pro Amigos da bola Cruzamento pro Dilnei Pimba Gol De Unen Do Amigos da bola Proca tem condição Gepão Olha o gol, saiu o goleiro Gepão Pimba Gol Gepão Algo Edmilson Tentando mais um gol A batida Pimba Gol Edmilson É do Amigos da bola Esse pela esquerda ao hino A chance é bomba do QG Penetrou Indo pro gol A bola sobrou Ciro Gol 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 Do G40 Linha de fundo Mauro Cruzamento pro Mário Mergulho Gol 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 Do G40 Falcir Passe No último minuto No último minuto de jogo Vai pra cobrança de pênalti o G40 A chance de abrir o placar do jogo ser o primeiro Pimba do G40 nesta categoria Deve pra bola Perna direita com tranquilidade Pimba Gol 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 Laço do Rosalino Laço do Rosalino Boa finta Escapou do Cláudio Ainda Cadu bateu direto pro gol Pimba 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 GOOOOOOOL LAÇO Laço do Cadu GOOOOOOOL GOOOOOOOL O Zagueiro O Zagueiro rodou pro Celso por comertura Pimba 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 GOOOOOOOL No G40 O G40 Um golaço Trinta em sete minutos Veja de novo Passando um vizinho O DETA 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 O DET O DET O DET Obrigado.